Olá! Meus caros amigos, não gozem comigo de causa como eu tinha aos meus olhos. Não gozem comigo, por favor. Mas eu queria-vos dizer o que é. Voltei a fazer vídeos aqui no Porto. Estou aqui no Porto outra vez, como vocês já se já viram. Hoje é sexta, portanto, eu estive cá na quarta. Ontem fui para casa, encontrei um bocadinho, passar um bocadinho da tarde e tudo mais. Hoje, o que é que vos apresento? Hoje eu quero falar convosco principalmente sobre o que eu quero dizer. E arranjar um bom anjo para meter a câmera. Como vocês viram, estou aqui na boa vista outra vez. Um bom sucesso. Para escala. Para estar à espera do AutoCa. Acontece pessoal que este vídeo é para vos falar um bocadinho acerca do meu iMac, se vocês se lembram do meu iMac, eu falei nisso no outro vídeo e neste vídeo também volto a acrescentar. Este tito cujo iMac, este tito cujo iMac, este tito cujo iMac, como é que vou te explicar? Era um iMac que vocês lembram-se de eu usar o iMac? Não sei, quando eu apresentei o iMac, quando eu fiz uma live, não sei se vocês... Oi pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo, peço desculpa pelo barulho, mas hoje trago-vos aqui um vídeo no Porto, mais um vídeo aqui no Porto. E desta vez trago-vos um vídeo para vos falar do quê? Eu fui a casa, fui a casa a buscar o meu chapéu, com os meus óculos, mas não vou por obviamente, porque eu não quero estar a parecer um estúpido e um retardado mental. Portanto, o que é que eu estrago aqui hoje? Trago-vos aqui um vídeo em que eu falo outra vez no iMac. Para quem não se lembra, vai fazer um mês que vem um ano que eu tenho no iMac, só que o que acontece? Por que é que desagulou esta história do iMac que desapareceu e tudo mais? Por que é que desagulou esta história? Desagulou-se, e aí já não, porque... Eu... Eu... Que... Lá está... Eu... Hum... Que eu tinha o meu iMac e que... Estragou-se, né? Estragou-se no iMac. Hum... Que iam ao chão, que eu que iam ao chão, partiu o ecrã, Estragou... Estragou... A placa do disco. Aquela placa do... Que é um... Que é um... Esse e esse seria, portanto... Estragou a placa do disco interna. Hum... Estragou também... O que é? O que é que estragou mais? Hum... Estragou algumas coisas. Estragou algumas coisas. Estragou algumas coisas lá adentro. Que eu... Que eu... Descarpaço a citar. E... E... Assumo... Lá está. Hum... O orçamento é um bocadinho caro. Para vossa informação, o orçamento é um bocadinho caro. Eu falei... Na altura que o orçamento seria... Mais ou menos... Mil... Duzentos... Qual que é que é que é isso aí? Euros. Obviamente. Não ia ser ideais. Nem... Nem outra coisa. Ia ser euros. Hum... 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 Estragou lá outra vez. Para verdadeiramente saber... O novo orçamento. Não é? Que eu vou saber lá o novo orçamento. Diz que... Eu li isso. Hum... Tenta vir... Hum... Sexta-feira. Que sexta-feira eu vi de qualquer coisa. Em relação ao... Novo iMac. Novo iMac não. Ou o iMac. Vim cá sexta-feira. Que eu vi de qualquer coisa em relação ao iMac. Hum... 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 Eu... Sexta-feira de propósito. Lá está. Hum... Hum... E obviamente... Hum... Não é que a viagem seja muito longa. Porque é de... É de Gaia até lá. Até aqui. Hum... Ok. É de Gaia até aqui. Até ao Porto. Se fosse para ir de Gaia até Maduzinho. Ou até à Pobla. Ou até sei lá outro sítio. Mas é de Gaia até o Porto. Portanto. Está só. É tudo isto que eu vou saber hoje. Verdadeiramente. Hoje. No dia em que eu estou a gravar o vídeo. Vou saber. O... 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 O orçamento. O verdadeiro orçamento. Ok. O... 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 Olá. Meus caros amigos. Estou outra vez no Porto. Não sei se vocês me estão conseguindo ver. Olá. Meus caros amigos. Não sei se vocês me estão conseguindo ver por causa do som. Esperando. Mas... O que interessa é que eu... Estou... A... A vir aqui. Não é? Vim aqui ao Porto. Ah... Como é que vou explicar? Vou-vos dizer que... A principal razão porque eu vim aqui ao Porto. É porque... Eu... Porque o senhor que foi arranjar o meu computador. Disse-me que... Que a princípio hoje. Já teria um orçamento para mim. Um orçamento mais claro. Não é? Mulher a... Os 10.200€. Portanto... Portanto... Ah... Portanto... Ya. Vou lá. Vou tentar saber alguma coisa. Saber como é que é o orçamento. Saber se aquilo tem combustível ou não. Porque... Porque... Porque lá está. Bem... Estou a precisar aquilo. Estou a precisar. Estou a precisar. Estou a precisar a ser. Uma pessoa tem necessidade. E a necessidade dela é um computador. Apesar de eu ter um computador para Mega Power. Eu... Por acaso... Por acaso... Por acaso... Em minha opinião pessoal... Por acaso... Gosto do iMac. Só por acaso. Só por acaso. Só por acaso. Eu sei que muita gente vai dizer. Oh Pedro. Eu gosto deste tipo de vlogs e tudo mais. Grava mais na rua e tudo mais. E há. Eu vou tentar gravar mais vlogs na rua. Porque... Lá está. Eu passei 2020 a passar. Eu passei... Lá está 2020 a gravar na rua. Quando eu fazia aqueles vlogs na rua. Portanto... Eu vou ter que me voltar a habituar a fazer vlogs na rua. Né? Está-me no sangue a fazer vlogs na rua. E a gravar na rua. Só que lá está. Eu já não estou habituado a gravar na rua sozinho. Só acompanhado com o meu amigo. E agora... E agora... A gravar sozinho... É um bocado complicado. E há. É um bocado complicado porque... Cintura... E há. Um bocado estranho. Um bocado estranho. Porque... Lá está. Ficou... E há. Estou baralhado um bocado. Mas pronto. Estou cá no Porto. Estou a ir diretamente para a loja. Eu não vos vou mostrar muitos detalhes. Porque lá está. Eu não quero estar a dar spoiler. Mas é isso pessoal. Quando eu chegar à loja. Ou melhor. Quando eu depois sair da loja e vos disser qualquer coisa. Eu depois falo convosco. Eu depois falo convosco. Eu depois falo convosco... Depois, num próximo vídeo ou neste vídeo, por eu estar a fazer no mesmo vídeo é porque eu terei que fazer edição, estar a fazer edição neste vídeo vai, eu vou, vai-me gostar muito, vai-me gostar muito, mas pronto, se eu tiver alguma notícia eu o ponho nos comentários ou isso, mas o que importa é que este vlog aqui na rua é para vos dizer que eu vim aqui, se não houver mais continuação, não me interessa, isto é muito cringe, porque eu estou numa rua muito movimentada, mas é isto pessoal, fiquem bem e espero ver-vos daqui a um bocado, ou até já ou até logo, tchau. Bom pessoal, voltando, estou aqui, fui ir lá à loja para saber do meu computador e aproveitei também falar uma coisa que é uma oportunidade de conseguir ter patrocínio da loja, para vocês poderem ir lá à loja e terem desconto, percebem, isto é uma coisa para o futuro, percebem, é uma coisa que poderá ser para o futuro, não é, só estou a virar um youtuber profissional, mas mesmo assim eu vou tentar em outras lojas, não vou ficar parado e vou tentar em outras lojas, por exemplo, Forten e GlobalDat e essas coisas. que lá está, nem que eles me digam que fazem um ano, não, fazem, mas pronto, mas pronto. Voltando ao assunto do vídeo, porque esta é a continuação do vídeo, já fui saber o orçamento, e o orçamento são mesmo 1.200€, com mais uns troquinhos, 1.200, quase a passar 1.300 e quase, ou melhor, 1.300 a chegar a 1.400, portanto 1.380, 1.380, é este o valor correto 1.300 e 3.300 e 4. Eu agora vou para casa, tenho que editar este vídeo e vou para casa, amanhã em princípio hoje já tenho uma live, hoje provavelmente ou amanhã já vão ter dois vídeos que é este, obviamente este vídeo ou vai sair hoje ou vai sair amanhã, não sei, mas é só para, lá está, só para vos falar, como está aqui o processo do meu iMac que são 1384 euros de orçamento, geralmente ele vai mandar para a garantia da Apple mais para o final do próximo mês, ou do próximo mês, ou do início do próximo, ou melhor, recapitulando, do início do próximo, início de novembro, ele vai mandar para o seguro, que é para tentar saber como é que estão, o estado das peças e tudo mais. Não é o estado das peças, eu estou maluco. Não é o estado das peças, é... Estavas a levantar os peixes porquê? Estou a fazer um vídeo para o YouTube, quer aparecer? Não, obrigado, está tudo bem contigo. É que vai aparecer a sua voz. Não faz mal, fica bem, está tudo bem contigo. Está. O que é que fazes agora? Sou YouTuber e estou em curso. Então pronto, diz aí que as horas vão cerca, está bem? Está lá. Ok. Bem... Voltando... Voltando... Voltando à carga, né? Voltando à carga, né? Voltando à carga, né? Voltando então à carga, ele vai levar para a Apple, para tentar começar o processo de reparo do sistema, do disco e... do monitor e das outras coisas que também estão danificadas, né? Todas as coisas que também estão danificadas. Bom... É isso. Eu, em relação a isso... Ainda vou ficar mais tempo sem o meu computador, né? Ainda vou ficar mais tempo sem o meu computador. É bom... Estou a pensar o que faça, pessoal. Estou a pensar o que faça, em relação a verdadeiramente ao computador. Eu disse-me que, em princípio, no final do mês, né? No final do mês e início do próximo, já ia mandar o computador lá para o seguro. Para tentar... Para tentar... Para tentar ver como é que é a reparação e tudo mais. Eu já me tinha dito o orçamento, que são 1.384. E aí, ele já voltando. Vamos lá. Vamos lá. Vá está. Ele tinha dito... Ele... O... O vendedor e o reparador. Está bem? Qual são se para caso não... Não saibam. Bom... Ele... Tinha dito que provavelmente eram 1.200, mas afinal são 1.384. Epa! Vamos lá... Tinha dito. Tal como... Tal como se diz... A vida é dura... A vida é dura... E... Pá! A vida é dura... E nós temos que... Que nos habituar! Nós olhamos o inicio do próximo, mas é isto. Ok, para encerrar o assunto, para encerrar o assunto, eu no inicio do próximo mês já vou ser avisado que ele vai enviar para o seguro, e já vou saber quanto tempo é que demora mais ou menos o arranjo e se tem arranjos. Isto tem arranjos não, obviamente tem arranjos porque ele deu-me um orçamento, mas pronto. Agora, mudando do assunto, o assunto é o iMac, mas eu gosto sempre de falar um bocadinho convosco, estou aqui na Avenida Boa Vista. Ontem não, creio eu, na quarta-feira voltei aqui, ainda voltava aqui, vinha aqui, não é? Força! Bom, é pessoal, a vida às vezes se prega nas partidas. Portanto, recapitulando então, para a semana, ou melhor, inicio do próximo ano, inicio do próximo ano não, inicio do próximo mês, o senhor vai levar o computador para lá, para o seguro e vai dizer quanto tempo é que demora o arranjo. Pronto. Estou sempre a falar nisso. Tenho os meus vlogs na rua. Acabou só de atender uma chamada e eu já volto só, é já. Já volto, voltando, eu sei lá. Estou aqui na Boa Vista, estou aqui na Casa da Música, estou aqui. Estou aqui na Casa da Música. Estou aqui na Casa da Música. Eu já vos tinha dito, falei do orçamento. Pessoal, eu lanço um suposto patrocínio, porque eu provavelmente poderia falar com vocês e tudo mais. Falar com vocês, como assim? O que eu poderia ter com vocês naquela loja. O que o senhor me falou, o que o senhor me falou é esperar. Ainda é esperar porque ainda é um bocadinho cedo para eu poder ter patrocínios. E também, para além disso, não tem só a ver com o ser cedo, não tem só a ver com o ser cedo. Tem a ver com o ser cedo. Tem a ver com o ser cedo. Tem a ver com o ser cedo. Portanto, este processo, eu não estou a falar coisa com coisa. Estou na rua. Está bom, para por um título enorme na rua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devo ter uma resposta do A, em relação ao meu iMac, por volta de mais ou menos meio mês, meio mês de outubro, novembro, meio mês de novembro, portanto, mais ou menos, meio mês de novembro, apesar de mim ter uma resposta minha, a dizer se eu tenho ou não o meu iMac, pronto, e também, se eu ainda não tiver, quanto tempo é que irá ficar também, mais, porque ele vai para o segundo, mas pronto. Mas é isso, só. E é, basicamente, é isso. Mesmo que a gente tem isso, ao meio do mês, novembro, já vos digo qualquer coisa, eu não sei mesmo o que falar aqui na rua. Lá está, eu já falei aquilo que eu tinha que falar, o orçamento são 3.840 euros, portanto, já falei o orçamento, já falei, basicamente já falei tudo que eu podia falar, e já não sei mais o que falar. Estou a chegar aqui ao terminal do Bom Sesco, basicamente é isso. Estou a chegar, estou a abrir o meu autocarro, vou já para a Gaia. Eu sei que muita gente me vai dizer, oh Pedro, nós queremos, isso, nós queremos a collab entre empresas e tudo mais, mas não é já, pessoal, não é já. Eu não sei que a Vorten, ou a Global Data, ou alguma dessas empresas aceite, não vai-se apresar. Porque lá está, há um problema, porque a empresa está com um problema de codificação e desutilização de pessoas. Está com um problema, digamos, não sei se é esse ou não. Está com um, pronto, está com um problema. E lá está. Como está com um problema, não é, como está com um problema, fica difícil o conseguir, não é, fica difícil o conseguir fazer a colaboração com a empresa. Portanto, não sei, pessoal, isso é pouco e pouco, é pouco e pouco, mas eu faço-me caminhando. E é isso, pessoal. Esperem notícias minhas. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.